Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês como trabalhar essa pecinha aqui. Eu já fiz uma aí e agora eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esse girassol e essa beija-flor. Eu vou estar deixando aí em cima a imagem, tá? Pra vocês verem a imagem de referência. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar. Vamos cortar ela que nem eu faço aí com as outras. Eu vou estar cortando aí e volto com vocês, beleza? Galerinha, voltando aqui, eu já cortei, tá? Em volta da imagem. Antes disso, eu quero estar mostrando aqui pra vocês essa nova peça que eu vou estar trabalhando também, tá? No próximo vídeo aí. Só que eu não vou estar postando aqui. Essa aula dessa peça aqui vai estar disponível no nosso curso. O curso pago, tá? Eu vou estar deixando o link aí embaixo se você quiser adquirir o nosso curso pago. A qual eu vou estar mostrando passo a passo como fazer essa peça aqui, ó, diferenciada. Pra você estar aí colocando no seu ateliê. É só adquirir o nosso curso. Vai estar lá disponível no curso, tá? Você comprando o curso, você já vai estar tendo acesso às aulas do nosso curso, beleza? Voltando aqui, pessoal. Depois de cortado, né? Agora o que que nós vamos fazer? Vamos riscar em volta da peça, tá? Vamos tirar o esboço dela aí em volta. Eu vou estar tirando aí e volto com você. Galerinha, voltando aqui, ó. Já tirei o esboço, tá? Tirei o esboço dela aí. E agora o que que nós vamos fazer? Eu tô aqui com as fitinhas de gachinha de leite. Eu cortei elas em um centímetro, tá, pessoal? Um centímetro aí pra nossa peça ficar um pouco forte. Pode ser de um centímetro ou em meio. Eu cortei de um centímetro cada fitinha dessa, beleza? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos estar colando em volta aí, seguindo o nosso desenho, tá? Eu vou estar colando aí e volto com vocês. Galerinha, voltando aqui, ó. Já colei, tá? Colei as fitinhas aí, seguindo o desenho. E agora, ó, vamos estar colocando o gesso, tá? Lembrando que tem que passar vaselina, tá, pessoal? Passa vaselina aí na parte de baixo. Pra peça tá soltando mais fácil, tá? Aí eu vou colocando o gesso, ó. Dou uma balançadinha. Você pode estar também espalhando assim, ó, tá? Porque tem lugar que o espaço é pequeno. Aí o gesso não apoia bem. Você vai ajeitando assim, ó. Certinho ali, ó. Pronto. Desse jeito aqui, ó. Aí, galerinha, o que que nós vamos fazer? Vamos esperar puxar um pouco, tá? Vamos esperar puxar um pouco. E depois eu vou vir mostrando pra vocês como fazer. Tirar esses detalhes aqui e colocar aqui, tá? Pra nós poder fazer. Dar o formato aí do 3D na peça, beleza? Vamos esperar puxar um pouco aí. E eu volto com vocês aí, tirando o esboço, ok? Galerinha, voltando aqui, ó. Olha só. Já tá puxado. Tá bastante puxado aí o gesso, tá? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar as fitinhas, tá? Vamos tá tirando as fitinhas. Aqui, pessoal, já tirei as fitinhas, tá? E agora nós vamos tá soltando a peça. Pronto. Nota que soltou facinho a nossa peça aí. É... Do azulejo aqui, ó. Do piso. Agora o que que nós vamos fazer? Nota que a peça tá rústica, sem detalhe nenhum. Tá? Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos tá tirando em volta, assim, ó. Ó, arredondando ela, tá? Não precisa tirar muito, tá? Nós vamos seguir mais ou menos aqui, ó. O formato da referência, tá? Não vamos tirar muito. Vamos só tirando assim. Tirando um pouquinho, só pra arredondar ela. Tirando e rapando assim, ó. Só pra deixar ela mais arredondada, tá? Eu vou fazendo ela toda aqui, ó. Vou fazendo ela toda aí e volto com vocês. Galerinha, voltando aqui, ó. E olha só. Já... Já lisei ela, tá? Olha só. Ela tá uma peça mais lisa aí dos lados, ó. Fui tirando assim, rapando. E agora o que que nós vamos fazer? Vamos tirar o esboço aqui no meio. Tirar os detalhes dela, tá? O que que nós vamos fazer? Vou tá usando aqui o papel carbono, tá? Recomendo você usar ele aí também. Pra tirar o esboço. Lembrando que aqui tem que ser preciso, nessa hora aqui, ó. De... É... Organizar ela aqui no lugar certinho aqui, ó. Pra nós não errar aqui, tá? Ó. Tocar essa... De jeito aqui, ó. As pontinhas certinhas. Ó, vou ajeitando, ó. Fazendo isso aqui, ó. Ó, olhando se tá tudo certo. E agora nós vamos tá riscando ela aqui pro cima, ó. Vou tá usando um lápis. Pra mim tá tirando os detalhes aqui, ó. Ó, vou tá riscando aqui. E aí, vai saindo lá embaixo, tá? Só pra tirar o esboço aqui, ó. Da peça. Eu vou fazer em tudo aqui. Vou tirar tudo aqui. Galerinha, voltando aqui, ó, tá? Já tirei o esboço. Agora vamos ver como é que ficou. Olha só. Não saiu muita a cor do... Do papel carbono, não. Não ficou muita a cor. Mas ficou os riscos. Onde a gente pode tá trabalhando, tá? Dá pra ver. É... Tranquilo aqui, ó. Os risquinhos, tá? Ó. E agora o que que vai fazer? Feito os risquinhos, nós vamos pegar o estilete e vir fazendo isso aqui, ó. Ó. Riscando os lugares onde nós... Marcou com o lápis, tá? Vai fazendo isso aqui, ó. Com o estilete, ó. Tá? Pode fazer bem fundo esses risquinhos aqui, ó. Tem lugar que vai ser mais raro. Tem lugar que vai ser mais fundo. Mas pode fazer aí do seu jeito aí, tá? Eu vou tá fazendo na peça toda aqui, ó. Nesses detalhes todos aqui, tá? Onde tiver risco aqui, eu vou tá fazendo com o estilete. Vou tá fazendo aí e volto com vocês. Galerinha, voltando aqui, ó. Olha só. Já tirei... Risquei, tá? Com o estilete aí, ó. Tudo, tá? Tirando assim, ó. E agora o que que nós vamos fazer? Agora vem a parte de fazer o 3D na peça. O que que eu faço? Eu venho tirando assim, ó. Com a pontinha do estilete, tá? Vem tirando e rapando. Ó. Tirando. E rapando. Lembrando que eu vou fazer isso em tudo. Na peça toda, tá? Dos lados aqui, ó. Desse lado aqui também, ó. Tirei do outro lado. Tirei aqui, ó. Ó. Eu vou deixando ela arredondada, tá? Vou tirando e rapando aí com o estilete, ó. Fazendo esse processo na peça toda, tá? Todo canto aqui eu vou tirar. Lembrando que sempre olhando a referência, tá? Vou fazer aí e volto com vocês. Voltando aqui, galerinha, ó. Depois de fazer os detalhes, olha só como é que ficou a nossa pecinha. Pessoal, eu não pedi o like desde o começo do vídeo. Mas deixa o seu like aí agora no finalzinho do vídeo. É. Na hora que você sair do vídeo, vai lá. Clica no sininho, tá? Deixa o seu like aí, porque vocês estão assistindo e não estão deixando o like. Se eu mereço o like nesse vídeo, deixa aí embaixo. E pode comentar de onde é que você tá assistindo esse vídeo. Deixa aí nos comentários. Olha só como é que ficou a nossa pecinha. Lembrando, pessoal, que tem um vídeo aí que eu mostro fazendo outra peça aí. Não é a mesma, tá? Não é a mesma peça, não. A outra peça, ela é uma flor, tá? Já esse aqui é um girassol. É um girassolzinho, tá? Eu vou tá deixando a referência aí no final, a referência da imagem no final. Se você quiser fazer e pintar depois, tá? Eu não vou mostrar pintando pro vídeo não ficar muito grande. Olha só que top. Olha que pintar uma peça dessa aqui fica linda, linda. Já tá linda. Depois que pintar, fica mais linda ainda, tá? Aqui, ó. Tem uns detalhezinhos aqui beirando, tá? Nessas partes que eu deixei liso. Mas tem uns detalhezinhos que pode ser feito também aí. Você pode fazer aí do seu jeito. Beleza? Não perca os próximos vídeos. Deixa o seu like, deixa o seu gostei. E não perca os próximos vídeos que eu vou tá trazendo aqui, beleza? Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.